Olá, aqui é o Rick e você está assistindo mais um vídeo do treinamento WordPress Essencial. Se você perdeu alguma videoaula, tem o link aqui abaixo para você assistir todo o treinamento desde o primeiro vídeo. Nesta aula, eu vou mostrar para você o que é o WordPress, como ele funciona de verdade, como faz para você acessar o painel administrativo e como navegar pelos menus. Vamos lá então? Vamos aprender? Antes da gente começar, eu já quero pedir o seu like, se você está gostando dos vídeos, se você está gostando do treinamento, deixe um like aqui embaixo, isso vai ajudar muito na divulgação desse conteúdo e no crescimento do canal. Vamos começar falando então, o que é o WordPress? Eu sei que talvez você saiba, mas vale a pena reforçar, se você já leu algum artigo falando sobre o WordPress, você está cansado de saber. O WordPress é um CMS, um gerenciador de conteúdo, ele serve para você criar um site, um blog, qualquer projeto aí na internet. Mas o que de fato é esse gerenciador de conteúdo? Vamos entender um pouquinho então. O WordPress é escrito na linguagem PHP, ele tem banco de dados MySQL, é muito importante que a partir de agora você lembre dessa informação. Por quê? Porque quando a gente faz uma postagem no WordPress, pode ser uma página ou pode ser a criação de um post mesmo, nós não estamos criando uma página lá nos arquivos do WordPress, não tem uma página meu novo post.html ou meu novo post.php, como se fosse um site que a gente criou via programação. Por quê? Como eu já disse, o WordPress trabalha com banco de dados e essas informações ficam armazenadas neste banco. Ou seja, quando você faz uma postagem no WordPress, você está criando um registro no banco de dados daquelas informações. Quais informações? O título, o conteúdo, a categoria, as tags, se tem link, a formatação do texto e tudo mais que vai compor aí o conteúdo que você criou. Por que é importante você saber disso? Porque tem muita gente que está começando e às vezes tem um problema no WordPress ou precisa mudar de hospedagem e a pessoa leva só os arquivos, ela esquece do banco de dados, a parte mais importante, a parte onde está as suas informações, os seus posts, as suas categorias, páginas e todas as configurações do sistema. E você não consegue recuperar essas informações. Pensa, por exemplo, se você perdeu o seu banco de dados, você migrou de hospedagem, você pediu para cancelar o plano e o provedor apagou as suas informações. Você tem só os arquivos do WordPress. Isso não vai servir para nada. Você precisa sempre ter uma cópia dos dois. Por isso que eu sempre falo nos meus treinamentos. Faça um backup do seu WordPress sempre que você criar conteúdo, não importa se o site está em construção ou não. E lembre-se sempre disso. Quando você está criando alguma coisa, você está fazendo a inserção, você está registrando essas informações no banco de dados. E sempre que você for fazer uma migração, lembre-se de levar o banco de dados também, porque é lá que estão as suas informações. Se você perdeu os arquivos do WordPress, você consegue fazer o download lá no site oficial. Mas você não vai conseguir fazer o download do banco de dados, porque as suas informações são únicas. Bom, agora que você já sabe o que é o WordPress e sabe que ele faz esse registro nos bancos de dados, vamos fazer o acesso à área administrativa. Para você acessar o WordPress, você fez a instalação no último vídeo, se você está acompanhando o treinamento junto comigo, é só você acessar através do seu domínio. Você escreve seudomínio.com barra wp-admin, do jeito que está aparecendo aqui no vídeo. E tem alguns novatos que erram também nesta parte, colocam administrador, administrator, wp-admin, tudo junto. É dessa forma que você está vendo aqui. seudomínio.com barra wp, o traço, o hífen se você preferir, admin, desse jeitinho. Quando você fizer esse processo, vai carregar essa página, você informa aqui o seu nome de usuário ou o seu e-mail, se você quiser, e a senha que você criou lá na página de instalação. Não confunda essa senha com aquele usuário que a gente cria lá no banco de dados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele usuário é só para fazer a conexão com o banco de dados, ele não serve para login dentro da instalação. Depois, é só clicar no botão acessar. Agora você está na área administrativa do WordPress, e é aqui que a gente vai passar a maioria do tempo deste treinamento. Como que faz para você navegar, o que significa isso aqui? Bom, vamos por parte. Aqui do lado esquerdo, você tem um menu do WordPress, essa aqui é a configuração original da instalação, com essas cores, com essas informações aqui. E quando você instalar um plugin, alguma coisa que a gente vai ver durante o treinamento, o WordPress pode apresentar outros menus, outros submenus aqui. E para você navegar, é muito intuitivo, muito simples. Basicamente, você clica no link que você quer. Por exemplo, eu quero criar um post, então você vem em posts, adicionar novo, você já acessa a página para a criação de um post. Aqui eu tenho as informações, posso colocar o meu título, meu conteúdo aqui e tudo mais. Ah, eu quero gerenciar os comentários. Você clica aqui no menu comentários e você já é redirecionado para as informações de comentários. Eu quero configurar alguma coisa no WordPress, clica no menu configurações. E conforme você for assistindo o treinamento e for clicando nesses links, vai ficar muito familiar para você e você vai comprovar que é muito simples trabalhar com o gerenciador. Vamos voltar para a página inicial? Eu quero comentar algumas coisas com você. A primeira delas são essas widgets que aparecem aqui na home. Tem o bem-vindo, personalizado meu site e tudo mais. E quando a gente instala plugin, pode aumentar essas informações também. E você tem um controle do que você quer que apareça aqui nesta página e como essas informações serão exibidas. Aqui nesse cantinho opções de tela, você pode personalizar. Por exemplo, eu não quero o menu rascunho, não utilizo, eu posso desativar, ele não vai mais aparecer. O bem-vindo também eu não quero. Eu desativo, fecho as opções de tela e já está salvo. E essas opções de tela estão presentes em todas as páginas do WordPress, mas com informações diferentes. Olha só, vou clicar aqui em todos os posts para você conferir. E eu tenho algumas informações, o título do meu post, o autor, a categoria, tags, a data e os comentários. E eu posso personalizar quais informações também serão exibidas aqui. Por exemplo, eu não quero ver a coluna de tags. Eu posso desativar, aplicar e ela não aparece mais no gerenciamento de posts. E assim você pode fazer testes aí, sempre que for oportuno também. Eu vou comentar sobre essas opções de tela, mas já é interessante você saber que elas existem. Outra coisa aqui na página inicial é que você pode reordenar a opção aqui de widgets, conforme elas vão aparecendo. Vamos imaginar que você usa bastante o rascunho rápido e você quer ter sempre ele, um atalho rápido para você acessar. Primeiro você ativa ele aqui novamente, opções de tela, e você pode colocar aqui na primeira opção. Você pode ir empilhando aqui conforme a sua demanda. Dependendo aí da resolução do seu monitor, pode ser que apareça três colunas, quatro, duas, uma coluna. Mas você pode fazer a ordem que você acha melhor para você deixar tudo isso organizado do jeito que você quiser. Outra coisa interessante que a gente vai utilizar também é a barra de tarefas do WordPress. Algumas pessoas chamam de menu superior também, não tem problema. Que é esta barra que está aparecendo aqui na parte superior. Eu tenho aqui um atalho com várias informações do WordPress. Você pode ver aqui sobre o WordPress, que ele mostra qual versão você está utilizando, quais as melhorias que foram feitas. Tem aqui o atalho para você acessar o WordPress.org, a documentação, a página de suporte e para você deixar o seu feedback. Aqui nesse botãozinho, quando eu estou na área administrativa, ele mostra a opção, se eu clicar, para me levar para o site. E quando eu estou no site, ele troca o atalho para eu voltar para a área administrativa. Então, é uma forma bem legal de você fazer essa alteração. Eu vou mostrar daqui a pouco como funciona. Aqui do lado são as informações de comentários, quantos comentários estão aguardando a aprovação. Por enquanto, não tem nenhum comentário aguardando a minha aprovação. Eu tenho alguns atalhos rápidos aqui também para me fazer. Por exemplo, novo, eu posso já ir direto para a criação de um post, upload de mídia, criação de página ou gerenciamento de usuário. Criar um novo usuário para acessar também a sua área administrativa. Aqui do outro lado, do lado direito, eu tenho as informações do meu usuário, qual o usuário que está logado. Neste caso, é o usuário Screen Filmes. Eu posso editar o meu perfil ou posso fazer o logout que a gente vai fazer daqui a pouco. Primeiro, vamos fazer aquela troca, o atalho aqui entre Home e área administrativa para você ver como funciona. Então, como você está na área administrativa, é só você clicar uma vez. Pronto, ele já trocou para Home e agora eu tenho a opção aqui para voltar para o painel. Posso ir direto para o painel, para a página de temas, widgets, menus e também abrir a opção de personalizar. Esses atalhos aqui são bem úteis para você alternar entre a área administrativa, a Home e outras páginas aqui de configuração do WordPress. Assim, você não precisa fazer aquele processo Home, início e lá no menu conforme você quer, porque isso aí acaba levando um certo tempo, principalmente se você vai trabalhar durante horas aí no WordPress. Parece que não, mas faz uma diferença enorme e eu recomendo que você se acostume com esses atalhos. A gente vai também utilizar eles aqui durante as aulas quando houver uma oportunidade. Vamos voltar para a área administrativa? Vou clicar novamente aqui em Screen Filmes ou o nome do site que vai aparecer para você. E agora, vamos fazer o teste de logout. Será que funciona? Vamos ver. Sair. Pronto, fiz o logout. Agora, para eu acessar novamente a área administrativa, eu preciso fazer login. E é interessante você utilizar essa opção principalmente quando o computador não é seu. Se você estiver fazendo um acesso de outro lugar, assim você não deixa o seu site, não deixa a área administrativa salva, com o login salvo aí, para outras pessoas poderem acessar também. E antes de encerrar, eu tenho uma tarefa para você. Faça login na área administrativa, navegue por todos os menus, vai clicando um por um, lê as informações que tem nas páginas, assim você vai ficar bem mais familiarizado com o conteúdo. E nas próximas aulas vai ser bem mais tranquilo de você acompanhar. Alterna também entre Home, área administrativa, vai lá nas opções de tela, brinca um pouquinho, para você aprender. Você vai ver que é muito simples trabalhar com o WordPress, com esse fantástico gerenciador de conteúdo. Nas próximas aulas a gente continua, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição. É só você clicar aqui no botão inscrever-se e depois você ativa todas as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Até a próxima aula!